Seu picape deu problema, seu caminhão dá fácil, o turbo kit neles, liga pra cá agora e procura a equipe do Abreu, pessoal lá, treinadíssimo, especialista em tudo isso, tá bom? Serviço de garantia, turbo kit, 0 operadora 333-3279-2300, eu falo aqui da Líder Automóveis, eu e o Paulinho, tudo bem Paulinho? Tudo bem Kenji, vamos lá para as ofertas de hoje cara? Com certeza, vamos lá, primeiro carro, Blazer Vamos lá, uma Blazer 2000-2000, ela é 4.3 V6, ela é executiva e DLX, muito nova, um carro excelente, novo, 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 com apenas 51 mil quilômetros rodados, Kenji Esse carro eu faço por apenas hoje 23.500 23.500, você não está acreditando, inclusive eu comprei uma de vocês aqui, Sofia, né, uma Blazer aqui, né? Lindo também Olha só que especifico, 23 e... 23.500, Kenji Muito bem, outro carro que eu tenho lá no fundo é um Paulinho Vamos lá, um Paulinho 2006-2007, quatro portas, básico, um carro também bem conservado Esse carro faço por apenas 24.800 24.800, aqui eu tenho um Gol? Vamos lá, um Gol, um Gol Special 2004-2005, básico, com quatro pneus semi-novos, excelente carro, muito conservadinho também Faz por apenas 16.500, Kenji 16.500, Siena é o próximo carro? Vamos lá, um Siena 99-99, ele é todo completinho, ar, direção, vidro, trava, muito novo o carro, 1.6, 8 válvulas, faço por apenas 16.000, Kenji 16.000 reais, aqui tem uma Paliquendi, olha Uma Paliquendi, 2002-2003, ela tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava, alarme, roda de liga leve, muito novinha a Paliquendi, esse carro faz por apenas 19.000, Kenji 19.000 reais? Isso, 19.000 É um Fiesta que tá falando ali atrás, é isso? Vamos lá, um Fiesta 2006-2007, ele tem direção hidráulica, vidro, trava, alarme, limpador, desembaçador traseiro, com 26.000 km rodadas originais Esse carro faz por apenas 25.500 25.500, ali tá mostrando o que? É moto? Você tem moto também? Isso, tem aquelas duas motos ali, numa promoção especial, Kenji, inclusive eu vou deixar pro cliente vir aqui na loja, pra tá verificando os preços delas É uma FAM 2007 e uma CG 2004-150KS, muito novinha a moto, vale a pena vir aqui na loja e conferir Muito bem, aqui eu tenho um Córdoba, é isso? Córdoba, Córdoba, 2001-2001, também todo completinho, motor 1.6, muito, muito novo esse carro, viu, Kenji? Esse carro faz por apenas 14.500, Kenji Deixa eu mostrar esse outro aqui, ó Vamos lá, vamos lá, isso, vamos mostrar, vamos lá, um Fiesta 2005-2005, ele tem vidro elétrico, trava, ar-condicionado e alarme Novíssimo carro, Fiesta Sedan, por apenas 28.500, Kenji É isso aí, esses e outros carros estão aqui na Líder Automóvel, você pode ligar pra cá, agora é 0, operadora 33 3273-8187 E o celular que fala com você? 8408-5279, Kenji É isso aí, bons negócios pra você, meu nome Muito obrigado, Kenji, um abraço, valeu TVK, negócio pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas Se realmente conhece o carro que está comprando ou vendendo, evite problemas com carros roubados, batidos, com motores trocados ou adulterações Consulte a Linces Vistorias, especialista em avaliação de veículos, valdos de motores, vistorias de transferência de procedência com certificação de garantia Linces Vistorias, tecnologia em segurança para você fazer o melhor negócio Vai comprar ou vender um carro e não quer sair no prejuízo? Linces Vistorias, seu especialista automotivo, 3279-1610 Se o seu picape deu problema, ou o seu caminhão está fácil, tubo, que tira deles, equipe altamente treinada Você pode procurar o pessoal aí, liga pra lá, 0, operadora 33, 3279-2300 Chame esses mecânicos que eles vão dar um jeitinho na sua picape ou no seu caminhão E olha, preços, hum, você vai adorar, faz forçamento, sem compromisso Gente, o Salão do Automóvel, gente, o Salão do Automóvel vem aí, é semana que vem Gente, é o Salão do Automóvel, semana que vem, já avisei então, né, tá avisado Eu falo aqui do Basílio Automóveis, no centro, Alexandre, como é que vai, tudo bem? Bom dia E quer mandar um bom beijo pra mãe dele lá em Tambacuri? Isso, beijo pra minha mãe em Tambacuri, Dona Zarife Dona Zarife, Dona Zarife vai ficar famosa agora Vai ficar famosa em Tambacuri, terra boa Abraço pra toda a cidade de Tambacuri, obrigado pela audiência Vamos lá, primeira festa que eu tenho, primeiro carro É um Golf 2001, 2001, Kennedy, completíssimo E motor nacional, esse carro, 25.800 reais Quanto? 25.800 reais 25.800, Gol é o próximo carro? É um Gol Preto 2007, 2007, com vida e trava, Kennedy 25.800 reais 25.800 reais Agora eu tenho o que? Celta? É um Celta, ele é 2006, 2007, modelo novo, com ar, trava e alarme Esse carro, 27.800 reais 27.800, é isso? Isto Agora eu tenho um Golf É um Golf 2003, 2003, Sport, completíssimo, com CD de fábrica Esse carro, 32.800 reais 32.800, agora eu tenho o que? É um Polo, é isso? É um Polo Sedan 2005, 2005, com ar completo, com ar digital Esse carro, oferta, Kennedy, 30.800 reais 30.800 reais, outro Gol É um Gol, duas portas, Kennedy, com ar, direção, trave e alarme 2005, 2005, Toto Flex Esse carro, oferta também, Kennedy, oferta da casa, 20.800 reais 20.800 reais, Corolla é o próximo carro? Corolla 2004, 2004, XEI 1.8, mecânico com couro, Kennedy, carro fantástico esse carro Esse carro, preço excelente, Kennedy, 36.800 reais Muito bem, esses e outros carros você encontra aqui na Basília Automóveis Você pode ligar pra cá, agora, se preferir, falar com o Alexandre O telefone é 0, operadora 33 É, 3212-6800 O celular que fala com você? O celular é 9902-4800 É isso aí, ligue agora pra cá Exatamente Vai mandar um abraço lá pra Itambacuri? Um abraço pessoal de Itambacuri, minha terra Vai mandar mais um abraço pra Itambacuri? Um abraço pra Itambacuri, minha terra Vai mandar mais um abraço pra Itambacuri? Um abraço pra Itambacuri, minha terra Um abraço pra minha mãe e meu pai, né? Tá certo, obrigado você Boa noite, Davao E é claro, não pode esquecer também de mandar um abraço especial lá pra Campanário Doutor Gerson, terra Doutor Gerson Uma pessoa maravilhosa Um abraço, Doutor Gerson A toda a cidade de Campanário Jampruca É, pessoal, maravilhoso Muito obrigado a vocês pela audiência Gente, olha, eu vou estar de volta amanhã Trazendo pra vocês mais ofertas, mais promoções Agora, não se esqueça que além dessas promoções Você pode encontrar no Salão do Automóvel os preços mais reduzidos ainda São mais de 3 mil veículos Com preços abaixo da tabela Mas bem abaixo da tabela Estarão em promoção e liquidação total Todas as lojas que fazem parte do Grupo TV Car Vão fazer um verdadeiro queima de estoque É, no Parque de Exposições Dia 5, 6 e 7 de junho Já é a semana que vem Estarei esperando vocês E nós iremos estar transmitindo ao vivo o programa TV Car Direto do Parque de Exposições Pra que você veja como é que as coisas estão acontecendo Venha correndo Traga seu amigo, sua amiga Seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos Tragam todos pra cá Eu tenho restaurante, eu tenho bares, tenho tudo pra você A entrada é franca O estacionamento também é gratuito Agora, você pode trazer o seu carro também pra vender Tá certo? Obrigado você pela audiência E mais uma vez lembrar O nosso site é o www.programatvk.com.br Atenção Pra este site No que diz respeito ao classificado Você pode anunciar o seu carro A sua moto Ou até mesmo a sua intenção de comprar um carro Basta você colocar as características É gratuito Ele entra automático dentro do site Mas eu gostaria de chamar a atenção Pra lojistas, tá certo? Que tem tentado aproveitar dessa situação No caso, não é autorizado, tá certo? A entrada de veículos Das lojas que não fazem parte do programa TV Car Tá certo? Eu me desculpo desde já Mas isso é bem monitorado Através da nossa equipe de produção Tá bom? Obrigado você pela grandiosa audiência Que a paz do Senhor Jesus Cristo Estejam com todos Um ótima noite pra você E fica agora com as notícias do Jornal da Record Com Celso Frentes e Janine Borba E eu volto amanhã Que Deus esteja com todos vocês Beijo no coração E até amanhã Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON